Pode perguntar o que quiser que eu vou saber responder. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Até sobre relacionamento no baile funk. Namorando. Namorando? Cadê? É namorado ou namorada? Minha namorada tá em casa. Sabe que você está aqui, é claro. Sabe não. Claro que sabe. Você é um cara fiel, é claro que ela sabe. Lógico que não sabe. E ela não assiste, ela não acompanha a internet não, né? Acompanho. Meu canal já vi que ela não assiste, né? Lógico que ela assiste. Aí você vem e me chama pra gravar ainda. Lógico. Se ela não vê amanhã, ah, você estava lá no festa do beijo, e aí? Aí acaba o meu relacionamento. Você não tá nem aí, né? Tô não. Tchau pra quem namora. É? É, tchau pra quem namora. Tem certeza isso? Não. Fala galera do meu canal, estou presente no Minas Bar, porque hoje é a festa do beijo, uma das melhores festas de BH. Hoje tem MC Anjim, MC Laranjinha, DJ Gui Marques e muito mais. Olha, se inscreve no canal pra ajudar, que a nossa meta é 50 mil inscritos. inscritos é 20, já foi. Agora queremos 50. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque começa agora um dos melhores bailes de BH, a festa do beijo. Vem comigo, porque no caminho eu te explico. Eu vou, vou saber como que as meninas, chega aí, chega aí. Vou saber aqui das meninas. Vem cá, vem cá, vem cá. Então responde uma pergunta aqui pra mim. Quando você chegar lá na frente do Laranjinha, o que é que você vai falar pra ele? Ele me dá um beijo. Mas como que você vai falar? Não vou te falar isso não. Laranjinha, me dá um beijo. Claro que não. Assim que você vai falar? Porra. Mas é no rosto ou é de língua? É a boca, lógico. Tá falando sério? Me dá um beijo, eu quero tirar uma foto, porque eu sou muito safã, velho. Já que você tá me olhando, e eu também tô te olhando, então vambora nós dois dar um beijo na boca. Um dos maiores hits, os melhores hits de BH, estourado hoje aqui no Antigo Ban Nacional, porque eu esqueci o nome da casa, a casa tá com nome novo, tá ligado? Meu nome novo, mas tá ligado que nós tá representando tanto nome, sem nome, azar, nós vem pra quebrar tudo, senhor. Ó, pra quem não tá ligado, aqui cabe 1.500 pessoas, tem 2.000 pessoas e muito mais veio por causa de MC Ranjinha e Laranjinha, que daqui a pouco tá no palco. A tropa do LC representando. Representando. Vou falar que você é uma coisa, 2.000 com a tropa do LC chamando aí, moral, JB, no próximo fly, Anjinha, Laranjinha, tropa do 7 LC vai dar mais de 7.000 pessoas. Então o próximo evento é 10.000 pessoas, porque a tropa do LC representa. Como é que foi o baile, a energia da galera, como é que tá? Não, o povo tá daqui na época, cantando, nu. Cabulou, você fala, ah, o povo tá, uuuh, cabulando. Os MCs estão começando aí agora, qual que é a sensação de subir no palco, ver casa lotada, e quando você começa a cantar, você nem precisa cantar, mano. Todo mundo tava cantando tudo, velho. Porque tipo assim, né, mano, e você vai com o tempo, você vai adquirindo, tá ligado? Até você acostumar, você vai ficando até meio assim, enquanto o povo vai cantando demais, você vai falando, uuuh, que isso. Mas tipo assim, com o tempo você vai adaptando, vai vendo, então tipo assim, respira, tranquilidade, fé pra tudo. E olha pra cima lá, ó, aquele que tá te abençoando lá, e o bagulho é doido, só fé, no bagulho, só fé. Então, dê o papo ao MCs, agora daqui a pouco, confere aí as imagens, é cabuloso. Ele que acabou de fazer um som ali, levantou a galera, já deixou a galera preparada pro MC chegar e quebrar tudo. Ah, eu vou que eles já me deram horário, tipo, pra eu poder levantar a galera, já quebrar tudo, pra gente chegar e... Parabéns pelo trabalho. Como é que tá o assédio das meninas, que eu quero saber o relacionamento. Como é que tá o assédio das meninas aí, quando você termina o show, como é que tá? Ah, velho, é normal, né, tipo assim, as meninas ficarem olhando essas coisas... Normal é tipo nenhuma, né? É, tipo nenhuma, né? É normal, né? Normal. Nada mudou, né? Nada mudou. Vou gravar aqui com ele, ele não tá ouvindo o que eu tô falando, não, mas vou gravar com o cara de égua. Tudo bom, meu amigo, querido? Tudo bom, cara de égua, eu ouvi. Ele ouviu. Aqui é o pessoal que quer tirar foto com o MC, né? Exatamente. É você que tava apalpando a minha cintura lá no baile. Claro que não. Esse negócio de apalpar cintura não é comigo, amigo. Aquilo já aconteceu por injusto. Movimento involuntário. Exatamente. E hoje aí, você tá apalpando os meninos ou as meninas? Hoje eu tô casadão, tá ligado? Mas, ultimamente, eu tô tranquilo na minha. Sua esposa tá aqui ou não? Tá aqui, com certeza, atrás de mim ainda. Atrás de você? É você. É você a esposa dele? É você? Opa, fora. Tá louca querendo tirar foto com os MCs lá? Louca não. Não, louca não, mais ou menos. Mais ou menos. Qual MC que você quer ver? Não tem nenhum aqui. A laranjinha tá aí, ué? Ah, não. Eu quero anjinho. Mas o anjinho já foi embora, né? Precisa de uma mensagem pro anjinho. Anjinho, volta. Eu te amo. Sei lá, vai. Eu não amo ele, não. Para de ser doida. No coração do vilão, ela deschavou. E pela bela fera se apaixonou. Diz que o bico acendeu, beck queimou. Bem trabalhado, sexo que ela bolou.